Essa vai pro meu amigo, rei do amiguinho, lá em Caruaru, Pernambuco Meu abraço vai pro rei, meu abraço vai pro rei Que a saudade não tem fim Meu abraço vai pro rei, vai pro rei do amiguinho Ele pesquisa e informando, o preço pra toda a gente Mostra o melhor dos cavalos, ele sim é diferente Ele é fera pesquisando pela feira de Caruaru Leste a oeste, do nordeste, do norte pro sul Conquistou o seu espaço com o pé no chão Ele é rei, mostra o povo brasileiro com exclusividade A cultura nordestina de toda cidade Segue em frente forte e firme sua profissão Rapaziada, quer acompanhar o canal Rei da Amiduim? Estamos aqui, Calvogada da Virada Direto da cidade de Bonito A partir de agora mais um vídeo Se inscreva, dê o joinha É mais uma pegada do Rei da Amiduim Gente, TikTok, Kawaii, Instagram, Rei da Amiduim Oficial Calvogada da Virada Tamo junto, a partir de agora mais um vídeo Do Rei do Amiduim Prazer de iniciar o nosso trabalho Tá aí a movimentação Muita gente chegando Na Calvogada da Virada Aqui na cidade de Bonito E o Rei da Amiduim na Pegada Aqui é onde você adquire seu kit Camisa, pulseira Pra entrar no evento Que é aqui, ó Aqui, ó Aqui você vai ter café da manhã Almoço E por volta das 14 horas Aí segue nas principais O passeio de cavalo Aqui na cidade de Bonito Calvogada da Virada Grupo WM Alô minha gente Estamos aqui os vaqueiros da cidade de Biseu Estamos na Calvogada da Virada Estão convidando toda a vaqueirama Dia 19 de maio Terceiro domingo de maio Em Biseu Quarta Calvogada da Virada Da cidade de Biseu E aqui nosso amigo Nusrações Patrocina a gente aqui Beleza? Olá gente É uma emoção enorme Prejudiar uma festa na nossa cidade Como essa Desse tamanho E ajuda muito a cultura da gente Do Nordeste E é um prazer estar aqui A vaqueirama chegando De todas as cidades Muitas cidades da região do Pernambuco Estamos aqui na cidade de Bonito Calvogada da Virada Aqui você tem um passeio aqui Pessoal que vem aqui tem um passeio aqui Pra ter uma foto No touro E segue o pessoal na pegada Bom dia pessoal Estamos aqui ó Nosso amigo antes André Ferreira Essas duas feras Aqui de Pernambuco E do Nordeste Os caras são apaixonados por tudo Vocês que acompanham o canal do Rei do Amido Um canal voltado pra homem do campo E que gosta de cavalgada De vaquejada Feira de gado livre Aqui esses homens são incentivadores São incentivadores E graças a Deus Têm feito um bom trabalho Pro Pernambuco E vão continuar trabalhando muito Pro Pernambuco e pro Bonito A parceria tá só começando E vai se firmar por muitos anos Meu amigo Anderson aqui Presidente do PL Deixa ele dar uma palavrinha Como é O homem não é bom não O homem é sapcional Agradecer aqui a Som Agradecer a todos de Bonito Pela receptividade Pelo carinho Nós presidimos o PL No estado de Pernambuco E fizemos questão De estar hoje presente Eu tive uma votação Muito expressiva aqui Quando eu disputei a eleição Pro governo de Pernambuco Tive quase 4 mil votos Em Bonito Então eu não poderia deixar De vir aqui Agradecer esse povo Que me abraçou Há um ano atrás A nossa campanha E tá ao seu lado só Prestigiando Dizer que conte conosco Né Ao lado do deputado federal André Ferreira Que daqui a pouquinho Vai falar também No canal do Amendoim E agradecer A gratidão Gratidão E festejar Esse dia tão maravilhoso Aqui em Bonito Show Deputado Só rapaz Só quero te agradecer Parabenizar pela grande festa aqui Essa cavalgada realmente Tá marcando A cidade de Bonito Eu que sou votado Em toda a região Tive o prazer hoje De estar aqui Ao lado do meu irmão Anderson Ferreira Estar do seu lado Dizer que Reafirmando nosso compromisso Como disse com o Bonito Também com você aí Vamos estar juntos Conta com a gente E um abraço aí A todo o pessoal Do canal do Rei do Amendoim Tamo junto É o evento da cidade Primeira vez Que tá tendo aqui em Bonito Tá sendo Primeira Tô com a equipe aqui De Alto Bonito O menino aqui de Alto Bonito Aqui a turma do Galope Que é aqui de Bonito E tomo aqui festezinha Na festa do som Que é uma festa primeira Primeira vez que tá fazendo E tá sendo show Tô aqui Dando aquela força E tamo junto Tá por aqui Já entrando no café Giovanni Festa diferenciada Né? Aí Naldo Uma coisa boa Não queria vir Mas meu amigo Peleto Foi o cara Me fez vir praticamente Da pulse Falta você Apareça A festa tá 100% Abraço pra Naldo em São Paulo Abraço pra Naldo em São Paulo E toda a galera lá em São Paulo Abraço Minha joia Amiga Rosana Tá por aqui Rosana Bom dia, né? Festa diferenciada Festa extremamente diferenciada A Cavalgada Está extraordinária Um excelente café da manhã Uma organização E uma estrutura Espetacular Inigualável A Cavalgada Da Virada É diferenciada Extremamente diferenciada Falou minha joia Lucas tá por aqui Saiu de Serra Talhada Pra marcar a presença Na Cavalgada Da Virada É diferenciada Lucas, bom dia, né? Festa diferenciada Diferenciada demais Aqui na região Sou natural Aqui de Barra de Guabiraba Tô de férias agora Vim prestigiar A Cavalgada Da Virada Aqui Tá show Festa diferente A expectativa Pra mais de 1.500 vaqueiros A pegada é show aqui, né? Vai tá show Vai tá show E mais tarde tem a festa também Pra gente curtir um pouco, né? E aí das duas bandas top Raiz Saia Rodada E o Buscapé Qual é a preferida de tu Todas as duas? Certeza o Buscapé O Buscapé é raiz Show demais Valeu, meu rei Um abraço aí pra vocês Tamo junto Aqui também Vai pagar palavrinha aqui Na expectativa Pra essa grande festa No dia de hoje A pegada é diferente Pessoal Primeiramente Uma satisfação Tá aqui com nossa equipe Participando desse evento Grandioso aqui Tenho certeza A expectativa Vai ser superada Vai ser um grande evento Quero aproveitar também Pra convidar todo mundo Pra nossa cavalgada Dia 31 de março Vai ser uma grande festa também Toda vaqueira é uma convidada E um abraço Pra o rei do Amiduim Simbora Amigo Tiago Da equipe de emulsão, né? E aí O Tiago que diz assim Eita pila E agora na cavalgada da virada Ficou melhor ainda Olha minha joia Bom dia pessoal Quero agradecer Esse evento brilhoso Bacana aqui Na cavalgada da virada E vim aqui convidar Nossa amiga Fabiana Das Brutas Invocada de Jaboatão A sua equipe Está presente Na cavalgada solidária Daqui a 14 dias Pronto e preparado E querendo Quem quiser adquirir O contato Da cavalgada solidária 9361-8149 E quero agradecer Aí o pessoal Desse evento brilhoso E passar pra ela aqui Bom dia, bom dia Vamos gente Organizar Preparar os cavalos Pra gente vir Prestasiar A nossa Nosso amigo aqui A cavalgada Porque você sabe Que é tudo de bom Cuida E as brutas Vai estar pegado Fazenda Pedra Forte Está aqui também Nesse evento Fazer uma pegadazinha aqui Cavalgada Diferente Da minha joia Bom dia Cavalgada maravilhosa Cavalgada Do nome dela É da virada Mas ela não vai virar não Ela vai ser um sucesso É a virada do ano Na cavalgada da virada E a fazenda Pedra Forte Com nossos amigos Da região Lá de Muricé De Bonito Pernambuco Fazendo presença Muito obrigado Abendoim O rei O rei do abendoim E a gente segue Trazendo toda a movimentação Dos bastidores Da cavalgada Da virada Está em movimento Daqui a pouquinho Por volta de meu dia Aí sai Aí sai a cavalgada Daqui pra fazenda Cavalgada da virada Em bonito Pernambuco Nosso abraço Ao rei do amendoim Fazendo toda a documentação Deste grandioso evento Que acontece Aqui no município De Bonito A terra das cachoeiras A terra das águas Nosso amigo Som Monteiro Nosso amigo Elton Monteiro Também Diva Diva Vital E toda essa equipe Estão de parabéns Pela belíssima festa Que está sendo Conduzida E recebendo Todo esse povo Toda essa gente Vaqueiros Amazonas e patrão Na grande cavalgada Da virada Em bonito Pernambuco E mais tarde Tem muito mais Com raiz Sai a rodada Arreio de Ouro Edir Vaqueiro Jorge Madalena Raminho E Figueiredo Brasileiro Valeu rei do amendoim Um abraço E vamos pra frente Que a festa está só começando Está aí Segue o movimento Muita gente Expectativa Para em torno de 1500 cavalos A participar Dessa grande festa Aqui no município De Bonito E o rei do amendoim Não sai do sofá Que mais calva Algada Direto da cidade De Bonito É o rei do Marqueiro de Ribeiro É o rei do Oi Oi Saudade É Eu vou ver Se Rafael Esse vaqueiro É testado É cantor É meu amigo, canta bem improvisado Mas hoje ele está do suco Calagoa com Pernambuco Tudo junto e misturado Eita, calma, preparado E é bonda, bonda, serena Para mim é um prazer Rimar com Jorge e Madalena E junto a galera presente Debaixo desse sangue Rimando quengo da quengo Amigo Madalena, João Mique está do meu lado Pois hoje aqui bonito Dando conta de um recado Que o padre é pastor das almas E nas três pastor do gado Aí é pai e filho Raminho e Valmi Tem muito cavalo selado E a festa está bonita Os vaqueiros do morão Hoje é que ele se agita Que a festa está receada De tanta mulher bonita Minha gente, vamos ver como está a expectativa da galera Para a cavalgada da virada Eu vou entrevistar agora Jado Chega para perto Ô Jado, essa cavalgada vai bombar ou não? Demais, demais Está só começando, né mulher? Tu já está na cervejinha gelada Com certeza Está vendo minha gente Com a cavalgada da virada É cerveja gelada Aí gente, estamos aqui em Bonito Na grande cavalgada Aqui, todos os amigos aqui presentes na cidade do Bonito Junto com o Rei de Amendoim A potência da divulgação do Brasil Estamos juntos aqui hoje na grande cavalgada Daqui a pouco estaremos de saída A cavalgada da virada aqui da cidade do Bonito Agradecemos a todos que estão aqui presentes E junto com o Rei de Amendoim A presença nacional no nosso Brasil O comercial que você divulga Sua marca e fica divulgado no Brasil inteiro Estamos juntos, Rei de Amendoim Gente, lembrando que o show é aí A partir da noite aí o show Bota a pegada aí Direto da cidade de Bonito Bem pessoal, estamos aqui se aproximando Da saída, do percurso Aqui da cavalgada da virada Uma mega estrutura O pessoal ainda tomando café da manhã Muito vaqueiro chegando Muito caminhão chegando A cavalgada não pode sair ainda Porque não para de chegar o caminhão E a gente não pode deixar de receber o vaqueiro Então, agradecer a todos Porque estão vindo, estão aqui Acreditaram no projeto da cavalgada da virada Agradecer ao Som Monteira Ao Eluto Monteira, a todos E o meu amigo Di Que é expert em cavalgada Tem grande experiência É a nossa primeira Mas ele tem uma grande experiência Está nos ajudando demais Ele vai falar um pouquinho do percurso Bem meus amigos, bom dia Satisfação mais uma vez Estamos aqui no grande dia Depois de tanta divulgação Dessa primeira e grande cavalgada da virada Em Bonito Pernambuco Gostaria de primeiro agradecer a Deus E também aos nossos parceiros O nosso amigo Rei do Amendoim Pela sua parceria A sua divulgação O seu trabalho é excepcional Muito obrigado Gostaria também de agradecer Ao nosso amigo Locutor Figueiredo Brasileiro Não é? Pelo seu brilhantismo Desde ontem aqui com a gente Fazendo um grande trabalho de divulgação Aos nossos parceiros Aboiadores Jorge Madalena E Raminho E também Ao nosso grande Contribuidor dessa festa Que é o grupo WM Na pessoa de Uzinho Monteiro O Hélito Monteiro E de São Monteiro Então Nós estamos aqui Em ponto de partida Como nosso amigo William disse Para o percurso Até a Fazenda Moreira Onde aqui era conhecida como Fazenda da Varig Um percurso de 10 quilômetros Com muita cerveja Com muito refrigerante Muita água Muita música Muito show E aí A gente fica aí No aguardo De que seja uma grande festa Com o poder de Deus Que Ele nos abençoe Agradecemos a todos vocês Que estão aqui Participando dessa festa E mais tarde Festa Até o dia amanhecer Show 14 mil latinhas de cerveja Viu 14 mil latinhas de cerveja Tem lá um churrasco De um boi Vários porcos E uma grande feijoada Porque aqui É a Cavalgada da Virada Obrigado Rei de Amendoim Nesse momento Concentração Para a saída Da Cavalgada da Virada Um espetáculo De cavalgada Muita gente Uma base De 1.500 Vaqueiro E a partir de agora Vai fazer a pegada Nesse momento aí Cavalos Atrave o carro de som Vai aqui Cavalos Atrave o carro de som Para retorgonizar a saída Cavalos Atrave o carro de som Para retorgonizar a saída Saia um pouquinho Pessoal Vem para cá Vem para cá Vem sair devagarinho Vem devagarinho Vem para cá Vai parar ali Vai demorar um pouco O pessoal Pessoal fica aí Segura aí Os cavalheiros Segura aí Atrás Segura aí Com a comissão De agrestina De frente Uma vaquerama Que está aqui do lado Está certo Cavalgada da Virada Está saindo desse momento Vem para cá Vem para cá Cavalgada da Virada Em Bonito Pernambuco Vem para cá É o primeiro ano Com essa tradição Vamos embora Vamos andar de pé Aqui mesmo Lá na frente A gente chega no carro Vamos até a igreja Vamos embora Essa é a Cavalgada da Virada Em Bonito Pernambuco Uma das maiores Cavalgadas De todos os tempos Aí Toda vaquerama saindo É a Cavalgada da Virada Ano 1 Presente Toda essa euforia Todos os cavaleiros E a Zona Aqui Já pega aí Querida cidade É a Cavalgada Vamos embora Vamos embora Aí ó Toda a turma aí Vai saindo Aí todas Que iramos saindo A partir de agora No canal Rei da Amiduim A gente agradece A você que acompanhou O trabalho da gente Está aí ó Mais uma pegada Daqui Vai sentido A benção do padre Muito bem Tem boia aí Tem boia aí Tem boia aí E aí você vai acompanhando E aí você vai acompanhando As imagens Direto da cidade Bonito Cavalgada Tá aí Tá aí ó Muita gente Muito bem Você vai acompanhando as imagens aqui Direto da cidade de Bonito Carvalgado da Virada Ano 2024 Uma pegada diferenciada Principalmente chegando aqui Passando as principais ruas de Bonito Chegando a igreja Onde o padre vai dar uma benção Carvalgado da Virada 2024 Tá aqui Aí vem a comissão de frente Aí É nóis Muito bem, tá aí É nóis Muito vaqueiro Show Segura essa aí moção Lá no canal do YouTube Você encontra Correio Daniloim Eu tive escravo papai Valeu São Monteiro Vamos embora É, vai dar uma parada aqui vai Lá mais a frente é isso É né É Segue A Cavalgada na Virada Mais de 1.500 cavalos na rua Mais de 1.500 cavalos na rua Está confirmado E aí Minha joia E a gente segue acompanhando aqui toda a movimentação Vamos lá Vamos lá Show Está aqui ó Passando aqui por nós Toda vaqueirama Rapaz é muito vaqueiro É vaqueiro É vaqueiro que não acaba mais E aí minha joia E a gente segue aqui E aí irmão Show E aí segue aqui ó Mais vaqueiro lá atrás Não para de vir vaqueiro Faz aí mais um lote E aí minha joia E aí a pegada última Bora irmão Aí show E aí segue aqui a pegada Vamos fazer uma pegada aqui com alguns vaqueiros Aqui E aí Diferenciada a Cavalgada Primeira Primeira é de luxo Tá boa É cortês Saiu para cá especial para essa Cavalgada Que faz a diferença Faz bem Faz bem Vamos seguir por aqui Muita gente por aqui Mais um vaqueiro aqui do lado Bom dia vaqueiro E aí Percurso diferenciado Uma Cavalgada Show 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 de bola Tá da hora Pabllo Calando Você joga aqui no mundo Toda massa veio por aqui Muita gente Vamos conversar com vaqueiro Uma vaqueira aqui diferenciada Tá por aqui Show E aí É da cidade ou eu venho de fora hoje Sou de Barrio e Abiraba Vale a pena vir para cá Porque aqui é diferente Sim Vale a pena Primeira vez né Então vamos aproveitar bastante Mais de 1.500 cavalos Show Exatamente Meu irmão João Vitor Até João Vitor Cavalgada show E apoio Show de bola E apoio Adorando Isso vai ficar na história Essa Cavalgada melhor de bonita Até hoje que eu já vi Segundo a organização Mais de 1.500 vaqueiros Com certeza Vai dar mais de 1.500 vaqueiros Muito bem Zé Um abraço para tu Tamo junto Tá aí Um abraço aí Segue a pegada Olha aí ó Show Show Segue a pegada Tá por aqui Leandro Calvalgada Diferenciada Segundo a organização Mais de 1.500 vaqueiros É show né É show papai É show É show Tá aqui de bonito mesmo WM Tá de parabéns De parabéns Tamo pegada Te agradeço a Itaí Olha aí ó Muita gente Segue a Cavalgada E a gente segue na pegada Trazendo toda a movimentação Para vocês Tá aí ó Segue vaqueiro Tá aí o pessoal Aí ó Gente essa é a cultura do cavalo É a pegada do Nordeste Nordeste do Brasil Vamos aqui na cidade de Bonito No Pernambuco Trazendo mais uma grande cobertura De uma grande e linda calvalgada Aqui na cidade de Bonito É assim ó O movimento é esse Aí ó Eu sei que na zona Não temos gente morrer Ai Virem aos Amazonas Ou as pessoas sagradas Amar O rei E a festa da animada Comigo nós de igreja Eu vou pra ver Eu vou pra ver Eu vou pra ver Eu vou pra ver oi 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 c oi 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 Atravou o seu olhar Aí segue, saindo desse momento da cidade O destino, o almoço, a fazenda E a gente segue restando tudo pra vocês 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 Na hora, na hora! Show! 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 É a fila Para a galera chegar no churrasco aqui De fora a fora Está aqui o espaço A banda tocando A fila está aqui Para pegar a comida aqui Tem a feijoada, tem o almoço E a gente segue aqui na pegada Aqui já pegou, não foi? E aí? Enfrentou uma filazinha, mas chegou Graças a Deus, já morei, mas peguei Boa Ótimo, vou experimentar ainda A organização está de parada Muito Amém Teu nome é? Heloísa É, Heloísa, um abraço aí, está aí Lá no Rei do Amiduí Ótimo, molhado Valeu a pena encarar a fila? Com certeza Aí, show Se trabalha a vida aqui por cima Se trabalha a vida aqui por cima Carro, calcada e tu iambi, meu filho Aquele cheiro, ele é carlinhos Cadê o flanque do céu? Tá aí, segue o churrasco E aí no canal do Rei do Amiduí O nosso futuro prefeito Somoteiro Que fez a maior cavalgada da história de Bonito Queria parabenização pela cavalgada Uma festa linda Todos muito animados na rua E acima de tudo A cavalgada da virada 2024 Começa com o pé direito E não temos dúvida Que será a primeira de muitas Não é isso aí, meu prefeito Com certeza, Joãozinho Graças a Deus Graças a Deus Agradecer a Deus Aos amigos Os colaboradores Todas as pessoas Que trabalharam nessa grande festa Nesse grande evento Pra realizar uma das maiores cavalgadas De Pernambuco Agradecer a todos os patrocinadores Ao meu amigo Joãozinho Que teve presente Antos Ferreira André Ferreira E é isso aí É um prazer também Estar participando aqui Do canal do Rei do Amiduí Eu que acompanho aí As feiras Acompanho até a compra de gado E venda de gado De Pernambuco Parabéns Rei do Amiduí Por incentivar a todos O pessoal do Agrest Do Nordeste De Pernambuco E dizer a vocês Que a cavalgada da virada Veio pra ficar Um abraço Primeiramente Boa tarde aí Pro canal do Rei do Amiduí Queria passar um pouquinho Na energia que tá tendo aqui Na cavalgada de bonito Tô junto com meus amigos aqui Riquelme Valde de Pité Eduardo Eu queria passar um pouquinho Da palavra Pra Valdir Pra falar um pouquinho Do nosso prefeito São Monteiro Fala um pouquinho De São Monteiro Minha palavra é bem pequena E bem curta Rapaz Tu acredita que faz 50 anos Que eu vim Numa cavalgada dessa São Monteiro Tá de parabéns Tchau e obrigado Tchau Vista curta e comenta Tchau obrigado Na cavalgada da virada Parabenizar a todos Que organizaram O Aras O Elton Monteiro São Monteiro Toda a família De todos os amigos Que estão aqui Um grande evento Um evento Que movimenta Nossa cidade Movimenta a economia Então é participando Fazendo com que a gente Receba a gente De toda a região Nesse grande evento Aqui Parabéns aos organizadores Estamos juntos Estamos juntos Está aqui Está aqui A sua festa de bonito WM está aprovada a festa Está 100% Bata Mais uma turma boa Aqui Vamos dar uma palavrinha Última festa Daqui de bonito Agradecemos a todos A organização Que a gente É uma festa A Jornal Estou ouvindo A galera Que beijo Sonor Monteiro Está sendo a mais Claquejada Desse ano Do A Virada Que vem em 2024 A galera De Belém de Maria Vem representar hoje Na cavocada de bonito Equipe de irmãs A galera Está presente Pronto Preparado Querem Aqui Pensa Pronto Não Meu